Olá, muito boa noite pra você neste sábado de carnaval. Se você ainda está em dúvida sobre o que vai fazer nesse fim de semana de folia, fiquem com a gente, porque o programa Acesso tem muitas opções. Abram alas que o bloco do Acesso já está no ar. Carnaval não tem tempo ruim e se tem samba, falta espaço vazio. Sobra alegria e ninguém consegue ficar parado. Seja dançando a dois, tirando uma selfie coletiva ou sambando em família. Apresenta todo mundo aqui pra mim. Marco, meu genro, Karen, minha filha, se diga minha prima, prima também, prima Ivonete, feitosa, parente, e esse é o primo. Então, a curtição tem que ser todo mundo que já gosta, já é uma curtição mais saudável. Sim, com certeza, com certeza. Vira, vocês vieram também todo mundo em família aqui, é isso? Toda família. Fica bem melhor curtir assim? Com certeza. E o carnaval, o que é bom pro carnaval? A dona direcionista, a Tatiane, pode exagerar no carnaval, Tati? O carnaval pode, pode, pode. Com moderação, pode. E sempre em companhia da família? Claro, claro, sempre em companhia. Maravilha, então. Todo mundo da família dando um tchauzinho aqui pro programa Acesso. Nessa festa toda, eu encontrei uma história muito legal. Um casal de amigos de 30 anos, mas eles começaram a namorar só faz 4 meses. Eles estavam cada um num casamento e agora estão celebrando a vida juntos aí. Muito bom. Eu acho que a gente vai levar uma vida juntos. Eu acho ótimo. E tudo isso com o samba no pé aí. Isso mesmo, isso mesmo. Com certeza. Tudo isso com o samba no pé. É, não tem jeito mesmo. Esse clima contagia a todos. Durante o carnaval tem gente que esquece os problemas, cai na folia, vive em momentos especiais. Afinal, é nessa época que surgem vários amores. Histórias de paixões inesquecíveis. Quanto tempo vocês estão namorando? Quatro meses. Quatro meses. Vai durar isso aí, até depois do carnaval? Depois do carnaval, com certeza. Então termina com um beijo dos dois aí e a gente vai até o próximo carnaval. Que ele abraço. Que ele abraça. E a programação do carnaval para este fim de semana em nossa região está repleta de atrações. Confira o nosso roteiro. Em Boituva tem carnaval de rua hoje. Daqui a pouco, a partir das oito horas da noite, tem desfile do Bloco do GG e a apresentação da banda show. Amanhã tem matinê a partir das quatro horas da tarde. A animação fica por conta do grupo Cordão dos Bichos. Além disso, tem Bloco da Oficina Municipal de Artes, Bloco Vai Quer e a apresentação da banda show. Toda a programação é de graça e acontece na Praça da Matriz, que fica no centro. Em Araçoiaba da Serra, a festa também acontece na Praça da Matriz. Hoje, às oito horas, começam os desfiles de blocos e de circo, acompanhados pelas bandas marciais de Araçoiaba e Votorantim. Mais tarde, às dez horas, tem show da banda Araçambando. À meia-noite, rola aula de dança. Amanhã, a partir das três horas da tarde, tem matinê com recriação e discotecagem para a criançada. À noite, tem de novo desfile de blocos, bandas e aula de dança. A programação se repete na segunda e terça-feira. E vamos para Jundiaí. Por lá, os desfiles do Grupo Especial começaram agora há pouco, mas dá tempo de curtir. Amanhã é a vez das escolas do Grupo de Acesso, também a partir das sete horas da noite. Tudo será na Avenida Prefeito Luiz Latorre. E em Votorantim, vai ter desfile na segunda-feira. A escola Unidos da Vila vai para a rua a partir das oito da noite. Será na rua Acácio Miller, ao lado da Praça de Eventos Lecid Campos. A seguir, aqui no programa Acesso, nós vamos dar dicas para a mulherada que quer ficar produzida nesses dias de carnaval. O Acesso volta rapidinho. A 89ªªª! A 79ªª! A 80ªª! A 79ªª! A 79ªª! A A 90ªªª! Obrigado.